Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, Reflexão, 13 de outubro, A Mente Tagarela Sabem, observar algo é uma experiência extraordinária. Não sei se já alguma vez observaram algo verdadeiramente. Se já alguma vez observaram uma flor, ou um rosto, ou o céu, ou o mar. É claro que vocês veem estas coisas quando vão no seu carro pela estrada. Mas pergunto-me se já alguma vez se deram ao trabalho de olharem realmente para uma flor. E quando vocês olham mesmo para uma flor, o que acontece? Dão-lhe imediatamente um nome. Preocupam-se em saber a que espécie pertence a flor, ou dizem, que lindas cores que tem. Gostaria de ter uma destas flores no meu jardim. Gostaria de oferecer a minha mulher, ou colocá-la na minha lampela. E assim por diante. Por outras palavras, no momento em que vocês olham para uma flor, a sua mente começa a tagarelar acerca dela. E assim, vocês nunca observam a flor. Só observam algo quando a sua mente está silenciosa. Quando não há qualquer verbalização, qualquer tipo de tagarelice. Se vocês conseguirem olhar para a estrela da noite, por sobre o mar, sem que se verifique nenhum movimento do pensamento da mente, então poderão realmente observar a sua extraordinária beleza. E quando vocês observam a beleza, não estão a experimentar o estado de amor? A beleza e o amor são seguramente a mesma coisa. Sem amor, não há beleza. E sem beleza, não há amor. A beleza está na forma. No discurso, na conduta. Se não houver amor, a conduta será vazia. É apenas o produto da sociedade, de uma determinada cultura. E aquilo que é produzido é mecânico, sem vida. Mas quando a mente observa, sem o menor movimento do pensamento, E então ela é capaz de investigar a totalidade da sua própria profundidade. E essa percepção é realmente atemporal. Não tem de fazer nada para que ela aconteça. Não há nenhuma disciplina, nenhuma prática, nenhum método por meio do qual vocês possam aprender a observar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí